Sai, 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 que ajuda, que ajuda, que ajuda, amor. Ô, Ellen, você resolveu se purificar também? Resolvi trazer meu marido de volta pra mim. Ô, Ellen, só que eu não pertenço a você, eu pertenço ao cosmos, eu sou o filho da luz, a luz que me trouxe ao mundo e que um dia me levará, hein, Jim, Jim. Você vai ver a luz que eu vou trazer pra você. Ué, não, minha filha, nem adianta tentar, essas coisas da carne já não me abalam mais, eu já transcendi, eu já ultrapassei esses valores da matéria. Pode sair daqui. O que é isso aí? O que é isso? O que é isso, minha filha? Eu tô querendo me tentar, é? Sai daqui, Satanás, sai daqui, sai. Essas coisas aí não importam mais pra mim, não. Profiteroles não importa mais pra mim, não, minha filha. O que é que é Profiteroles? Comparado à luz, hoje em dia eu me alimento de luz, Ellen. A luz é que me alimenta, é que me purifica. Pode sair daqui, sai daqui, tá querendo? Sai, 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 sai em nome do Deus da luz. Sai, eu não quero, eu não quero. Tá tudo. Tá tudo. Tá tudo. Tranquilo.